O que fazer quando seu cliente marca horário e falta sem avisar? Mas antes de eu te dar essa mega dica, eu quero que você toque ou o meu nome, o meu nome é foto, por quê? O meu nome é Renata Jardim, eu quero que você me siga agora, porque todos os dias aqui nesse perfil eu ensino qualquer pessoa a tatuar do zero e viver de tatuagem. Bora pra dica? O que você precisa fazer pra nunca mais desperdiçar os seus horários como tatuadora esperando o cliente e ele simplesmente não ir? Você tem que pedir sinal. E o que é o sinal? O sinal é você pedir pro seu cliente pra ele pagar um pequeno valor, né? Dentro, proporcional ao valor da tatuagem que você vai fazer, geralmente, pra garantir o comparecimento. Ah, mas Renata, eu já tentei fazer isso, eu já pedi pro cliente a tatuagem, era de cem reais eu pedi pra ele deixar vinte antecipado pra garantir o sinal e ele não quis. Presta atenção numa coisa. Esse cliente que se negou a pagar o sinal, ele provavelmente já tava pensando em talvez desistir ele tava indeciso, ele não tinha certeza que ele queria essa tatuagem e já existia um grande risco de chegar no dia da sessão ele faltar. Então, o cliente que ele se negar a pagar o sinal pra você, já não conta como cliente, descarta da tua agenda e não espera que você tá perdendo esse cliente por causa disso. Não, ele já era um cliente perdido, tá bem? Então, peça sinal pra nunca mais perder seu tempo esperando o cliente que não vai comparecer. E se você quer mais dicas como essa, faz o seguinte, salva esse post pra você ter essa dica aqui guardada e pra você receber ainda mais dicas como essa.